Fala pessoal, Lucas da LL Assistência, mais um vídeo no canal pra vocês. Hoje a gente tá com uma NAF160B6-220, uma lavadorinha que não tá, pessoal, com probleminha no enchimento, tá muito fraco o enchimento dela, bem fraco mesmo, tá? Dá pra perceber aí o sintoma do que ou por que que tá acontecendo isso. E com isso, com essa qualidade aqui de água, pessoal, a gente tem até uma inficiência na hora da lavagem. E com isso também você tem que fazer higienização no tambor precocemente mais cedo, por causa dessa qualidade de água de entrada. Como resolver isso? Dois fatos. A gente vai primeiramente fazer limpeza na válvula, nos dois filtros de entrada que essa lavadora tem na válvula e também tem o outro filtro na mangueira de entrada que tá ali na torneira. Então a gente vai fazer limpeza lá e vai fazer também limpeza na válvula também, tá? Outro problema também que tá apresentando aqui é ela se bater na hora da centrifugação. E o que é isso? Quando ela faz isso aqui, ó, jogando o tambor pras laterais, se batendo no gabinete. Qual a orientação que eu deixo referente a isso? Essa lavadora, infelizmente, o Smart Sense dela só funciona se você calcular o peso da roupa por uma balança, tá? Porque quando ela, ó, pra vocês verem, ó, eu vou colocar aqui ela pra funcionar, nesse momento que ela tá, pessoal, ó, agitando por um lado e pro outro, ela tá tentando reconhecer o volume de roupa que tá aqui dentro pra calcular o volume de água que ela vai colocar lá dentro. E como que é feito isso? Pelo pulsador, que é o batedor, pela amperagem do motor. O motor, ele sobe a sua amperagem e com isso ela reconhece aqui pelo volume de água. Então, ou seja, não importa a quantidade de roupa que você coloca aqui dentro, sempre dá baixo, tá? Se você pega uma roupa molhada do tanquinho e coloca aqui pra lavar, aí ela dá médio ou às vezes até mesmo dá alto, tá? Então, um conselho nessa parte, não use Smart Sense, use manual aqui o nível de água, tá? Essa parte eu sempre vou aconselhar você pra que, por quê? Se ela lavar com pouca água, a lavadora sua, ela vai se bater nas laterais mesmo, tá? Porque vai ter muita pouca água, muito volume de roupa, a roupa não vai tá bem distribuída. Quando chegar na hora de centrifugar, ela vai começar a encostar no sensor que ela tem aqui no canto, aqui, é uma haste, né, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, mas ela tem lá naquele canto lá, uma haste lá, ó, lá embaixo. Não sei se dá pra vocês verem, ó, ó, ela branca lá no fundo lá. Aquela peça lá é um sensor de balanceamento. Quando esse tambor, ele tá desbalanceado, por a roupa tá de um lado só amontoada, ela encostou lá naquela haste por duas vezes, ela sai do centrifugar e volta pro enxágue. E enche novamente tentando distribuir a roupa dessa forma. Se ela não conseguir, ela dá erro. Aí ela começa a piscar baixo, enche agora a centrifugar e pisca tudo, tá? Então vamos resolver a parte aí da... Aqui da água. Mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá aqui atrás, ó. Olha só. Vou tirar aqui a válvula aqui pra vocês verem. Ó. Primeiro ponto, ó, pra você observar. Tá vendo? E o segundo ponto, pessoal, é lá dentro, ó. Tá vendo? Como que tá lá? Eu vou dar uma aproximada pra vocês verem como que tá lá dentro, tá? Bom, a gente vai tirar esse filtro daqui e atrás dele tem outro filtro. Eu vou tirar pra vocês verem. Bom, pessoal, retirado o filtro. Filtro 1. Olha pra você ver como que ele tá. Filtro 2, ó, como que ele tá. E aqui também a gente tem o filtro 3, ó, tá vendo? Então a gente vai fazer a limpeza dos 3 filtros e você vai ver a qualidade e melhoria que vai ter na hora de encher. Bom, pessoal, depois de tudo limpo os filtros, montado lá, montado aqui atrás, e aí a gente tem uma melhoria no enchimento. Antes não tava enchendo nada, tá? Aqui é uma chacra, então a pressão aqui é mais baixa de 15 MCA de pressão, então é normal que seja assim mesmo, não possui pressurizador, tá? E pra você também, pessoal, que tem esse tipo de lavadora e mora em chacra, o que eu aconselho você a fazer? Colocar um filtro na entrada ou na saída da caixa d'água, tá? Um filtro de carvão. Pode ser um filtro duplo de carvão que resolve a mesma coisa. Ele deixa todo o barro dentro do filtro e aí a água começa a sair mais limpa. Então a gente vai esperar atingir o nível aí de água aí pra gente conseguir prosseguir com os testes aqui da lavadora. Bom, pessoal, a pedido de um inscrito no canal também, ele me pediu pra me ensinar a fazer o autoteste. Eu vou ensinar vocês aí, ó. Dia a dia, tá? Vocês veem aqui, ó. Molho e extra enxágue liga, os três ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com uma mão só. Ó, consegui. Aí a trava de segurança já fica piscando, tá? Como a gente já vai entrar no teste, ó. Primeiro teste, válvula de sabão, tá? O motor já começa a ficar enchendo. Segundo teste, ela vai drenar a água. Teste de eletrobomba e atuador de emprego. Terceiro teste, ela vai começar a lavar. Quarto, ela vai drenar a água. Vai acionar a válvula do amaciante e vai começar a centrifugar, tá? Nesse momento eu sempre aconselho você a esgotar ela primeiro e depois você vir fazer esse teste, tá? Você drenar toda a água pra depois você vir e fazer o modo centrifugar sem água, pessoal. Pra não forçar a correia, né? Forçar aí o motor. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje do Lucas aí da LN Assistência. Eu vou deixar aí o contato na descrição do vídeo pra orçamento. E pra você também que não sabe do nosso curso inverter, vou deixar também na descrição o link aí pra você que quer se especializar na tecnologia inverter de refrigeradores. Beleza, pessoal? Forte abraço. Valeu!